Seja bem-vindo! Eu sou a Marina Ferreira e tenho uma excelente dica da ProSpin pra você. Apresento pra você a mochila Dropshot Open. Adequada para o tênis de praia, a mochila Dropshot Open contém compartimento principal com espaço para uma raquete e velcro para maior ajuste. Ela é super espaçosa, pois também tem capacidade para objetos pessoais e outros equipamentos. Além disso, proporciona total bem-estar e praticidade para você. Compre já a sua! Para mais informações, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória! ProSpin, nosso jogo, sua vitória!